Fala galera, beleza? Mano, tem muita gente me perguntando a respeito dessa Q6 aqui ó, 2026 mano, essa shaver da Q6 Eu recebo direto pergunta lá no Instagram, no próprio YouTube, perguntando a respeito dela, se ela realmente é boa Se é uma shaver boa, se ela é melhor que a 1102, cara, essa shaver aqui é excelente mano, ela vem com duas bocas né Que seria essa daqui que é pra barba e essa outra aqui que é pro cabelo, que ela tem o dente um pouquinho mais largo Mano, essa shaver, ela é show de bola O que que acontece? Essa shaver da Q6, ela é a segunda máquina da Q6 mais vendida mano, eu vou deixar a foto aqui mano Pra você ver a segunda máquina que a Q6 mais vende Cara, ela é excelente, ela é muito melhor que a 1102, em relação a força, carregamento rápido Cara, é uma máquina que não deixa nada a desejar comparado as outras aí Como ela tem duas cabeças mano, a cabeça de cabelo, ela tem a furação um pouquinho maior ó Os furos dela é um pouquinho mais largo do que essa daqui que fala que é pra barba A da barba é um pouquinho mais firme Essas duas cabeças da QMA mano, da 2026, é muito parecida com a QMA 1123 Que tem a Sensitive Cut e a Perfect Cut A Perfect Cut seria essa pra cabelo né, que seria igualzinha da 2026 pra cabelo Que tem as bolinhas né, a lâmina um pouco maior, que vai cortar um pouco mais E a Sensitive, ela tem as bolinhas da lâminas um pouco menor O que vai correr menos risco de você machucar o cliente Tipo assim, você fazer o rosto por exemplo Por isso que ela é aconselhável pra você utilizar na barba Mas cara, as duas cabeças são show de bola, você pode utilizar as duas É bom que você tenha uma peça de reposição ali já No caso da 2026 mano, a cabeça de cabelo que tá marcado hair Ela é igualzinha mano, a da Ends A furação dela aqui é perfeitamente idêntica a essa daqui mano A furação dela é igualzinha Eu aconselhava pra você utilizar no cabelo Cara, a QMA 2026 é uma das melhores shaves que eu já utilizei do AliExpress Mano, é uma das melhores Não é à toa que é uma das máquinas mais vendidas da QMA Eu vi que saiu algumas atualizações dela agora Tipo a 2027, a 2028, que vem cromada, toda de alumínio Mas em teoria é a mesma máquina O LED indicativo dela mano, é show de bola Você aumenta a potência, você diminui a potência Se eu não me engano é 6,500, 7,7,500 Cara, eu utilizo 7,500 pra fazer a limpeza Depois eu reduzo pra 7 e 6,5 Que ela vai tá um pouquinho mais fraca, tirando um pouco menos Pra me auxiliar a remover a marca Mas é uma máquina show de bola mano Como eu tenho dito nos outros reviews Eu tô aqui pra falar a verdade Não vou mentir pra vocês, falar que a máquina é boa Que a máquina é top, sendo que ela não é Na minha opinião ela é muito superior a 1123 E eu vou deixar um vídeo aí na sequência mano Pra vocês dela na prática Mas já te digo que é uma das melhores máquinas da QMA Que eu já utilizei de shader Tô aguardando a QMA TX1 mano Chegar, eu já ordenei ela, já fiz a compra Deve chegar por essa semana Essa QMA TX1 promete ser a melhor shaver da QMA no momento Mas até então, na minha opinião A melhor shaver da QMA que eu já utilizei É a 2026 Muito melhor que a 1102 Melhor que a 1123 Apesar da 1123 sendo muito potente Então cara, tô só fazendo esse vídeo Pra deixar claro De uma vez por todas Que a máquina é top Que é show de bola Eu utilizo ela na barbearia diariamente Eu só parei de utilizar ela agora Porque chegou a 1123 E conforme eu vou comprando as máquinas Elas vão chegando A máquina que chega pra mim Torna a minha máquina principal Eu vou gravar um box Vou utilizar ela ali por uma semana Duas semanas Três, dependendo a correria E aí eu vou gravar o vídeo de review pra vocês E dar a minha opinião real sobre a máquina A 2026 é uma máquina que eu tô utilizando Já há bastante tempo Tem uns três meses Mais ou menos E mano, a máquina tá ali Palpa toda a obra Excelente Mano, a máquina é show de bola Então sem mais delongas Vamos dar uma olhada nessa máquina Na prática Se liga nesse vídeo Então beleza galera Tá aí mano O nosso review da 2026 A minha opinião real De utilização da máquina Após três meses de uso E mano, a única coisa que eu tenho pra dizer É que é uma máquina fantástica A máquina é muito top Se você tá querendo comprar ela Tá em dúvida Pode comprar sem medo brother Vai sem medo Que a máquina é show de bola Quem não foi inscrito no canal Se inscreva Dá essa moral aí pro canal Que vocês não tão ligado Como cada inscrito Contribui com o crescimento do canal E se você tiver alguma dúvida Comentário Sugestões de máquina De conteúdo Que vocês querem ver no canal Manda aí nos comentários Eu tenho o costume de responder Todos os comentários Ou 99% deles Quiser trocar uma ideia Tirar alguma dúvida Manda mensagem lá no Instagram Manda lá no direct Mano, eu respondo todo mundo A gente troca uma ideia de máquina Dica, sugestão Tamo junto galera Tamo aí pra contribuir Mano Não esquece de deixar um like aí No vídeo pra fortalecer E se possível Compartilha com a galera Beleza? Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri